Eu queria ir no São João, eu queria. Ai, sim. Meu irmão foi e me trouxe um monte de coisa. Guloseima, sabe? Massando amor por essas coisas. Eu não posso comer nada, minha Renata. Eu também. Porque a perada, né? Você também? A hora que a mãe tá com filha, que bonitinho. Então, eu fiz antes, talvez depois. É, e tipo, vem as poucas coisas, né? Primeira sopa. Nossa, filha, sabe o que eu consegui comer hoje? Sushi. E eu que consegui comer sopinha de feijão. Tô muito feliz que eu tava com saudade de comer feijão. Sim, nossa. Para que vocês me deram vontade agora. Mas eu não gosto de sushi, não. O sushi que eu consegui comer, eu comia e primeiro entalei, né? Porque eu não mastiguei direito. É, tem que mastigar. Foi tanta vontade, né? Então, aí eu tive que omitar, né? Nossa. Aí depois eu insisti. Falei, foda-se, vou de novo. Aí eu fui, fui comer e deu certo. Aí eu mastiguei direito. É, tem que ir com calma, né? Senão entalma. Nossa, tem que mastigar muito, filha. Aham. Então, eu tô assim. Eu tô até com medo de comer as coisas. Você acredita? Sério? Eu também tava, mas deu tudo certo. E se eu tá mais ou menos... O seu tá quanto tempo? O seu já faz o quanto tempo, Carol? Um mês? O meu faz um mês, dia 9. Já tem duas semanas, né? Já? Dia 9 de julho, 12 de julho. Caraca, eu lembro quando eu te mandei o site todo dia, irmão. É. Cara, já passou um mês? Não, dia 9 vai fazer um mês. Caraca. Daqui duas semanas. Eu sou quieto, rapido. Gente, o que tá acontecendo? Por que eu tô ficando de colete, velho? Eu acho que a roupa mudou, mamãe. Ô, onde que compra? É lá no... Lá na passagem de aninha, na princesa. Mas tem lá, tipo, um barquinho? Tem, tem. Tinha bastante. Comprar o que é? Vamos lá. O vestidinho. Tem. Eu comprei o branco e o preto. Ah, que lindinho. Vamos lá, mamãe. Vamos? Vamos. Vamos. Vocês têm carro de quatro portas? Eu tenho de dois. Só tenho o Aziris, só. Não, até tenho, mas tem o meu carro que é de quatro portas. Sim, ele tá com coisa... Eu não posso sair com ele. Deixei ele lá paradinho. Se quiser, a gente vai em dois carros. Ah, ué. Você vai vocês dois e eu vou. Vou pegar o meu. Eu tô sem. Eu tô sem. A Tati deixou de novo. Mamãe, você acredita que a Tati deixou de novo roubar o meu carro? Ah, mãe. Deixa o Briazo continuar, tá? Aham. Eu só vou pegar ele no... Ela é um pequi. Aqui, aqui de Goiás. Você falou? Tô falando. Eu já sou seu fã número um e você nem cantou pra mim. Ai, ai. Fiquei sem graça. O que que eu falo? A melhor resposta ganha um beijo na testa. Valendo, chat. Não sei mais se cringe. Eu não sei mais se cringe. Socorro. Fala uma música aí pra mim cantar. Tem que abastecer urgente. Vamos, Malin. O que que é essa? A F, aquela que tá rodando em cima dela. Não, eu ia falar exatamente esse lado. A mãe do Vulcan. Nada, a gente vai embora. A gente vai embora. Só viajou. Na maionese. Só salvinho. Só salvinho. Ai, que susto. Vou cantar aquela. Que susto, cara. Calma, tá devendo tu? Eu? Tô devendo agora pro posto aqui. 1.300 conto pra abastecer essa porra de cigarro. Que isso, velho. O carrão desse aí tem que ter, pô. Você não tá dando dinheiro. Exato. Você não tá preparado pra ouvir minha voz cantando. Você não está preparado. Ó, vamos lá. Ela é um pequi aqui do Nordeste. É um pequi? Ela é um pequi aqui, aqui de Goiás. Você tá falando pro Connor? Eu não falei nada, você que tá falando aí, ó, viu? Ué, mas... Pula aí, ô Mandrake. Cuidado dinheiro aí. Vem. Que dinheiro. Ele tá te chamando de cunhada, filho. Não. Eu não te dia não. Caralho, velho. Você tem dinheiro, que você trabalha no Fresh Fistola. Agora foi, agora foi. Não tem como usar pra não. Eu não tenho não. Não, não vou ficar falando aqui de novo, não. Porque você vai fazer a cabelha pro meu pratão. Não era seu brother, ele? Meu patrão. Patão. Patrão. 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 Pratão. Era pra ser uma música fofa? Vai tomar no cu já morreu. Porra, nenhuma. Porra, fala uma música fofa aí. Eu não sei músicas fofas. Tenho cinco pontos na mão. Saca oitocentos. Saca oitocentos. Nossa, ele visualizou. Tchau, eu preciso sacar de dinheiro. Vou fechar a porta aqui. É o quê? É o quê? É o quê? É importante o resto. Não precisa sair do carro aí, parceiro? Agora eu vou ficar aqui. Era um cringe? Ah, desculpa. Eu não tô... Nossa. Nossa. Canta mais, canta mais, canta mais. Dá a moral lá, fala que eu te atingi super bem, pô. Eu vou falar, vou falar. Vai ver? Hã? Ô, como é aquela música do Beija-Flor? Como é que começa ela? Qual? A música do Beija-Flor que me voou e depois pegou o amor. É... Ai, que saudade de um Beija-Flor que me beijou e depois voou. Tá longe demais. Tava cantando aqui. Mamãe, eu beijei o Connor. Mas tu já tinha beijado ele. Não, mamãe, é porque eu tinha te contado? Ué. Tô se enrolando e eu já sabia, né? Claro. Tinha que saísse da minha boca. Ah, tudo bem. Não precisa ter medo de me contar as coisas, não. Eu não tenho. Cadê a Marca onde que é a festa junina? Então, sabe na escolinha? Marca, não sei. Também não sei, mamãe. Então, é... Não tem alguém que tá lá, não? Cara, é F. Ela deve saber. Deixa eu ver se ela já tá lá pra mandar logo. É no teatro, eu acho. Ah, no teatro. Você sabe onde... Ah, no teatro também sabe, já. É teatro, chat? Não, não sei se é teatro. Deixa eu lembrar. Ai, vida. Cara, quando eu ia no... Ai, não sei. É, eu acho que é por aí mesmo. Por aqui? É onde é a escolinha. Ali, tem uns balão, porra. Nossa. Nossa, deve tá ruim. Ai. Nossa, aquele vestidinho é muito bonitinho. Eu gostei. Também gostei, também gostei. Pode comprar um de cada cor. Não comprar. O que é isso? A gente tem que fazer uma festa. Até onde o dinheiro permitiu. A gente tem que fazer um luau com a Carol cantando. Muita pobre. Essa música aí é pra você. Pra ter de grana, na verdade. Ai, que saudade de um beijavô. Que me beijou depois do luau. Cara, você com medo de deixar meu carro aqui, sabia? É. Eles passam o lock, viu? Carrão aí. Esconde, esconde. Vai, ela tá ali, olha. Tá ali. Brincadeira. Não, 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 não. Apaga, 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 apaga. Não quero, não quero. Vai dizer que eu tô emocionada. Uau, será que tem um mapa aqui? Olha, a gente pode fazer aí com participação especial de você e do SPK. Pronto. Oi. Conseguiu beijar uma boca? É, deixar por aí. Qual? Você vai dormir? Tá bom. Tá. Aí na frente. Não. A gente só veio... Cara, eu tenho que pagar 60 mil na porra do meu IPVA. Você acha que eu vou ter dinheiro pra ficar dando pros outros? Você acha que eu tenho que pagar 60 mil na porra do meu IPVA? Você acha que eu tenho que pagar 60 mil na porra do meu IPVA? Você acha que eu tenho que pagar 60 mil na porra do meu IPVA? Você acha que eu tenho que pagar 60 mil na porra do meu IPVA? Você acha que eu tenho que pagar 60 mil na porra do meu IPVA? Você acha que eu tenho que pagar 60 mil na porra do meu IPVA? Você acha que eu tenho que pagar 60 mil na porra do meu IPVA? Amém